Eu te amo amigo. NOOOOOO! 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 Mas lembrando que tudo que eu disse aqui é no meu ponto de vista. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz. Harry Danger foi uma série épica de super-herói da Nick Loden que se manteve por mais de 120 episódios. O final foi surpreendente, foi incrível. Demorou para chegar no Brasil, mas depois da Nick trollar, depois de tudo aquilo acontecer, da gente esperar tanto, a gente conseguiu assistir dublado o final. Mas agora eu estou aqui para contar, em teoria, como seria o verdadeiro final dessa série, que foi o maior sucesso da Nick Loden. Na verdade, até hoje é o maior sucesso da Nick Loden, mesmo já tendo acabado. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e deixe o seu like, ativa o sininho para receber mais vídeos de Harry Danger, de super-heróis, enfim. O diretor executivo Mike Caron e o produtor executivo Christopher revelaram que o final de Harry Danger que vimos, que foi ao ar, não é o final que eles tinham planejado antes. Eles mudaram coisas. E eles continuaram a produção de Harry Danger depois da demissão do Dashnider em 2018. Eles não deram muitos detalhes de como seria esse final que eles tinham planejado, só que eu comecei a pesquisar, a ver trailers antigos que saiu na época do final e fui analisando, percebi que tinham algumas cenas dos trailers, alguns diálogos que não foram ao ar mesmo. Tem um trailer que mostra uma cena da máscara do Harry caindo. Provavelmente é do dirigível. Naquela hora que ele estava lutando com o Drax, que diga-se de passagem, foi uma luta incrível, só que na série a máscara do Harry é cortada no meio pelo Drax. E nessa cena desse trailer, que não foi ao ar nos episódios finais, tem uma voz dos jornalistas de fundo dizendo, Estamos recebendo informações não oficiais. Estamos esperando a polícia vir nos esclarecer algo, ou o Capitão Man e o Kid Danger, sobre o que aconteceu. Mas ainda nesse trailer, o Capitão Man diz, Cadê você aqui? Dando a entender que o Ray estaria procurando o Harry. Guarda bem isso. Junte com outro trailer, que tem uma cena que mostra o Capitão Man fechando a loja Bujigangas. E é uma música bem dramática que toca no fundo. E essa cena era para ser depois que eles derrotaram o Drax. Porque quando o Harry desistiu de ser o Kid Danger, ele saiu da Caverna Man, ele piscou os olhos, o Drax já chegou, já causou com o Capitão Man ali, então não daria tempo do Capitão Man ir lá subir, fechar a loja. E isso não daria para acontecer nem depois da derrota do Drax. Porque no final que foi ao ar, a loja Bujigangas e as 10 Cavernas Man foram todas destruídas por culpa do pai do Harry. Que ele tirou os cristais errados e desestabilizaram todas. E o ator Jace Norman, que faz o Harry, disse há um tempo, antes do final da série, que ele queria que um personagem morresse no final. E ele ajudava sempre na criação dos roteiros de Harry Danger, ele ajudava a improvisar, assim como o Capitão Man, com o ator Cooper Burns. E ele teve meio que uma liberdade de matar alguém na série. E foi justamente o personagem, o seu próprio personagem, entre aspas. Porque o Kid Danger morreu, no caso. Mas o Harry tá vivo, tá tranquilo. Porém, analisando tudo isso, eu falei da máscara do Harry caindo do dirigível, o Capitão Man procurando o Kid Danger e a loja Bujigangas sendo fechada. O que será que isso aconteceu? Eu creio que no meu ponto de vista, o verdadeiro final, de fato, teria a morte do Harry. Sim, é um pouco pesado. Forte demais matar o personagem principal. Mas também não é impossível. Para Nick Lodo é um pouco impossível, sim. Mas, se fosse qualquer outra série, estaria tranquilo, né? Matar os personagens principais. Principalmente as séries da DC. E até por isso, os produtores devem ter mudado isso. Porque eles ficaram meio... Pelo menos, isso é o meu ponto de vista. Mas eu fiquei impressionado que... Eles quase mataram o Harry, mesmo assim. Eles, pelo menos, mataram o Kid Danger, fizeram um drama nisso. Todo mundo achou que o Harry não ia viver. Mas, literalmente, o Harry viveu. Só que, para o Harry bater as botas mesmo, ele não teria esse novo poder, esse campo de força que ele tem. E isso poderia afetar todo o futuro do Dangerverso. Olha só. O que iria acontecer é que, consequentemente, nem a arma Ômega existiria, ou eles nem usariam a arma Ômega, ela não seria usada para tirar os poderes do Drax. O Drax ficaria indestrutível, e nem o Capitão Man teria perdido seu poder temporariamente. E assim, o Harry também não entraria em contato com a radiação da arma Ômega, por isso que ele não teria os poderes. E a Força Danger também não iria existir. E digo mais. Olha, só faltava eles nem ter apresentado o Bowles e a Chapa, o Miles e a Mickey. Imagina se não tivessem apresentado eles. E já que disseram que esse final ia ser bem diferente do que a gente viu, do que foi ao ar, talvez, de início, eles não tinham pensado em expandir o Dangerverso. O universo de Harry Danger, no caso. E aí, depois, eles pensaram, ah, vamos expandir isso e mudar algumas coisas. E uma das coisas que provavelmente não existiria é distópia, ou se existiria, ia ser de uma forma totalmente diferente. Ou seja, Jasper e Charlotte ali, só os dois, ia ficar muito estranho para nós que estamos acostumados com esse trio. Estaria faltando o Harry. Mas outras coisas que iriam continuar com o Sam, é claro, logicamente, o plano do Drex seria o mesmo. Ele pegar o dirigível, apagar a memória de Swellville, fazer o Capitão Man ser esquecido, como um herói, e ele se tornaria o Capitão Drex, como ele queria. Mas ele ia se derrotar, talvez até da mesma maneira, o Capitão Man derrubaria ele do dirigível, e o Jasper pegaria ele com o drone, e levaria ele para a prisão. Só que a grande diferença é que realmente o Harry Hart morreria, e o funeral que teria, do Kid Danger seria de verdade. E não sabemos se teria um funeral separado para o Harry Hart, ou um funeral separado para o Kid Danger, ou se seria junto. Eu não faço ideia de como isso seria. mas, ia ser muito emocionante e doloroso, se o Harry caísse do dirigível, e morresse mesmo. E você que está assistindo, com certeza ia chorar. Eu acho que até eu ia chorar. E eu acho que a série não poderia tomar esse caminho, porque é tão cheia de comédia, é para ser engraçada, e isso, eu acho que atrapalharia o tom engraçado da série. Não dá para acontecer desse jeito, porque ia ser muito dramático, ia ser muito forte, quebraria todo o clima, as piadas ali, não ficaria legal fazer piada no funeral de verdade. E como ficaria o Ray, a Charlotte, o Jasper, a Piper, o Shu Oz, até mesmo os pais do Harry, que estavam ali no funeral do Kid Danger, ficaram ali sentados, meio que, vendo a homenagem ao Kid Danger, e se sentindo orgulho, porque o Kid Danger era filho deles, por mais que ele sabia que o Harry estava vivo. Eu aposto que o Ray e o Capitão May, ficariam muito em depressão, ele não teria formado a Força Danger, ele teria perdido seu melhor amigo, como ele já disse em Danger Force, que o Harry é o melhor amigo dele. Então, poderia ser muito chato esse final, porque o Danger Verso não teria um futuro, provavelmente. Eu acabei fazendo uma pesquisa para fazer esse vídeo, e acabei reassitindo o episódio 8 de Danger Force, que é o retorno do Kid. Aí eu vi nos letreiros dos créditos, só desse episódio, tem o nome do Dan Schneider, que nos outros episódios de Danger Force, não tinha esse nome. Isso é pelo fato do personagem Harry ter sido criado pelo Dan Schneider. Então a Nick Lodeon é obrigada a colocar os créditos aos Dan Schneider, na hora de usar o personagem que ele criou. Então eu não sei se eles pagaram para usar o Schloss, para usar o Ray, que é o Capitão May, em Danger Force, sem colocar os créditos para o Dan Schneider, porque tem muita polêmica envolvendo o Dan Schneider, que ele foi demitido. Então eu acho que a Nick Lodeon não deve querer trabalhar com o nome do Dan Schneider. Por isso que eu acho que o Harry apareceu bem pouco em Danger Force, nem apareceu em dois episódios direito. Se for aparecendo de novo, só na próxima temporada, na segunda, se tiver segunda, eu acho que vai ter, talvez, de Danger Force. Mas é isso, galera. Eu criei essa coisa na minha cabeça, um final alternativo. Então não é muito do que ia acontecer, é mais uma coisa que passou na minha cabeça, uma teoria que não aconteceu, no caso. Eu pesquisei para fazer esse vídeo, pode falar que eu estou louco, mas enfim, esse é como seria o final verdadeiro de Harry Danger, final alternativo, é melhor dizendo assim. E aí, você gostaria que o final fosse assim, ou ficaria chato? Comente aí. E caso tenha gostado, se inscreva no canal e para mais vídeos do universo da DC, da Nick Lodeon e muito mais. Muito obrigado por assistir, quero agradecer aos membros do canal, que ajudam demais na produção dos vídeos. Se você se interessa e seja membro, tem vários benefícios. Nos vemos em breve, valeu e até a próxima.